E nessa quinta-feira, o governo federal anunciou uma nova norma regulamentadora de saúde e segurança para quem trabalha no setor do agronegócio. A reportagem é de Leandro de Souza. Num único ato, o presidente Jair Bolsonaro tornou sem efeito 48 portarias que, segundo o governo, estão desatualizadas. E mudaram também a norma regulamentadora número 31, conhecida como NR31, e que trata especificamente da saúde e segurança do trabalhador que atua na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. As mudanças fazem parte do programa de desburocratização. Elas foram aprovadas por consenso pela comissão formada por representantes dos trabalhadores, empregadores e governo. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a nova regra vai reduzir os custos de produção no campo. Alguém que tem seis vaquinhas e está tirando leite precisava de contador, precisava de preencher um formulário com duas mil perguntas. Quer dizer, isso é um absurdo. O novo regulamento desvincula as normas urbanas do meio rural, o que para o ministro da Economia vai absorver melhor as peculiaridades do setor e eliminar qualquer insegurança jurídica. As antigas regras representam 15% de todos os autos de infração aplicados pelos fiscais do trabalho nas propriedades rurais, como, por exemplo, punir o produtor por estar debaixo do sol. Nas projeções do governo, as mudanças vão gerar uma economia de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Protege mais o trabalhador, muda o ambiente de trabalho, simplifica um complexo ambiente laboral e traz segurança jurídica às relações, especialmente às relações do agronegócio, tão fundamentais para nós e tão fundamentais para a nossa economia. Só com essa medida, senhor presidente, nós vamos economizar, nós não, né? O setor do agro, 4 bilhões por ano em reduções de burocracia, em melhoria em relação ao trabalho que é feito hoje. Entre as mudanças anunciadas pelo governo, também estão as novas dimensões para os alojamentos dos empregados e acabam com as exigências de distanciamento de 30 metros do local de armazenamento de defensivos para o local onde os trabalhadores se alojam. A norma recém-plantada autoriza ainda a realização de cursos de treinamento profissional por meio de educação à distância. Segundo o governo, a revisão e simplificação da conhecida NR31 vai trazer uma economia de mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais ao setor agropecuário. O Ministério da Economia também informou que está revisando outras 22 mil normativas que serão consolidadas em menos de 10. Eu acho que todos concordamos que precisamos de uma declaração importante para a retomada econômica e o que nós vamos fazer é priorizar as normas regulamentadoras sobre setores produtivos, né? Então, setor aquaviário, portuário, frigoríficos, começar por aí que é daí que a retomada vai começar e os novos empregos serão gerados.